Jogo Aberto SC. Oferecimento Autoescola Touring. A mais indicada em Floripa. Chalé do Óleo. Referência em serviços automotivos na grande Florianópolis. Olá, boa tarde. Está começando o Jogo Aberto Santa Catarina aqui na tela da TVBV. A partir de agora, eu, Cacau Coraza, acompanho vocês de segunda a sexta-feira, do meio de 30 ao meio de 40. Então fica ligado no que a gente preparou nos destaques desse programa de estreia. Jalf Figueirense empatou o Foró de Casa diante do Oeste no interior paulista pela Série B do Campeonato Brasileiro. E o bate-papo com o craque brasileiro André Santos. Tudo isso e muito mais hoje aqui no Jogo Aberto SC na tela da TVBV. E a gente espera vocês. Fica comigo até meio de 40. Bom, o Havaí recebeu o São Paulo em casa e segurou o empate contra o time paulista. Mas esse um pontinho somado na ressacada rendeu a lanterna da competição. E a Chapecoense fecha hoje a oitava rodada jogando fora de casa contra o Goiás às 8 horas da noite, pela oitava rodada da Série A. E depois da partida, Geninho falou sobre a questão dos reforços. O Havaí está buscando gente no mercado. Nós sabemos das nossas necessidades, estamos procurando, a diretoria está procurando, a gente tem reuniões semanais, aparecem os nomes. Dentro do possível a gente tenta correr atrás, porque não é novidade nenhuma, todo mundo está vendo. E nós já estamos falando isso há algum tempo. O time precisa de algumas, em algumas situações, uma qualificação um pouco melhor, um jogador mais experiente, um jogador mais cascudo. Até porque são oito jogos, né? Oito, quatro pontos somados, só nenhuma vitória ainda na Série A, quatro empates e quatro derrotas. Já pela Série B, o Figueirense também empatou fora de casa e o Criciúma empatou em casa, mas fez gol. Pela Série B, o Furacão entrou em campo diante do Oeste, no interior paulista. No primeiro tempo, Felipe Matheus e Patrick até tentaram abrir o placar para o Figueira. Na segunda etapa, o zagueiro Juan Renato também ficou no quase. E para fechar os quases, o lance inacreditável de Felipe Matheus. Sem rede balançando, o Oeste e o Figueirense ficaram no 0x0. Com um empate, o Alvinegro é o nono na classificação, com dez pontos somados. Já no sul do estado, o Criciúma recebeu o Vila Nova e os gols saíram no segundo tempo. Léo Gamalho balançou a rede para o Tigre. E três minutos depois, Juninho deixou tudo igual no Heriberto Wilson. Tá aí, Figueirense é o décimo colocado na classificação. E amanhã tem rodada da Série B. Amanhã, os dois entram em campo às 7h15 da noite. Figueirense recebe o Botafogo de São Paulo no Scarpele. E o Criciúma joga fora de casa no mesmo horário. Bom, e o domingo também foi de muita comemoração para os portugueses. Afinal, teve a primeira final da edição da Liga das Nações e deu Portugal. Portugal e Holanda entraram em campo para decidir quem levaria o primeiro caneco da Liga das Nações no Estádio do Dragão, no Porto. E o único gol do jogo foi de Gonçalo Guedes aos 15 minutos do segundo tempo. Cristiano Ronaldo até tentou deixar o dele, mas foi muito bem marcado pelos holandeses. A conquista da primeira edição da Liga das Nações coroa a boa fase da seleção portuguesa, que em três anos garantiu dois títulos. Tá aí, Portugal levando mais um título em três anos. Cristiano Ronaldo, claro, sendo a grande estrela da partida. A gente vai para um rápido intervalo, primeiro intervalinho do jogo aberto na TVBV. Mas no próximo bloco tem muito mais. Tem seleção feminina e tem entrevista com o craque André Santos. Estamos de volta com o jogo aberto SC. E a seleção feminina estreou com vitória na Copa do Mundo da França. Destaque para a Cristiane. Tá aí, a seleção tá fazendo bonito. Falando em seleção, tô com um craque que já teve passagens na seleção, André Santos. Bem-vindo ao jogo aberto SC, um prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, Carol Corazza, muito obrigado. Parabéns, o programa tá lindo. Inclusive o cenário, eu tava ali vendo os últimos detalhes. E uma honra, um prazer enorme. Dá pra bater uma bolinha na grama? E como, né? A gente que já tá, já abandonou o futebol, dá um pouco mais de saudade vendo esse gramadinho aqui. Vendo esse gramado. André, 36 anos, lateral esquerdo. Tá pra voltar a jogar? Acabou a carreira? Como é que tá a situação? Então, como a gente conversa, ainda não fiz um jogo de despedida, né? Terminei o ano passado jogando pelo Figueirense. E tô aqui colocando outros projetos em campo, digamos assim, né? Cuidando um pouco mais da minha família, estando mais perto dos meus amigos. Dos filhos. Dos filhos. E cuidando também daquilo tudo que eu construí ao passar desses anos. Mas tô muito feliz. Agora, tô projetando. Não penso. Não penso voltar. Não quer voltar. Não. Na verdade, tô trabalhando com futebol. Tenho uma empresa, AS Esportes, que já tenho mais de seis anos. Mesmo jogando, tinha outras pessoas tocando. E quero me aperfeiçoar mais. Quero me doar mais sobre a minha empresa agora. E quem sabe fazer um jogo de despedida. Pegar toda a experiência que teve dentro de campo pra botar agora fora. Exato, né? Eu acho que foi ao longo mais de 22 anos de carreira. Jogando em grandes clubes. Jogando em alto nível. Eu sou um cara super lisonjeado. Sou muito grato. Até porque eu conquistei tudo aquilo que eu sempre sonhei. Então, pra mim, é um prazer enorme parar hoje com 36 anos. Olhar pra trás e ver tantas conquistas, tantos títulos. Isso, jogar na seleção. Ontem acompanhando a seleção feminina. Incrível. Muito bacana. E pra mim, é um prazer enorme hoje estar aqui em Floripa. Infelizmente, o nosso tempo é muito rápido. É um jogo muito rápido aqui, né? Mas um prazer enorme te receber aqui. Volte outras vezes. O estúdio do Jogo Aberto vai te receber muito bem. Quem sabe a gente bate uma bolinha na praça. Sem dúvida. Outro sozinha, né? Não, vamos bater junto. Obrigado, Carol. Um prazer enorme. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado, viu? E muito obrigada pela audiência de todo mundo hoje aqui no Jogo Aberto SC. Espero vocês amanhã, meio dia e trinta, aqui na tela da TVBV. E agora é com ela. É com a Karen. Muito bem. Cacau Corazzo arrasou na estreia. André, muito obrigada pela tua participação aqui na estreia do Jogo Aberto. E vamos seguir, então, que tá na hora do meio-dia, Catarina. Como você já percebeu, meio-dia, Catarina. Conversando num formato diferente, num horário diferente. Mas, claro, sempre com muita interação e muita notícia pra você. Então, fica com a gente, porque são meio-dia, Catarina. Já começamos. Olha, atenção, moça.